As forças armadas e a polícia do Rio fazem uma mega operação desde a madrugada nas favelas de Niterói. Eles procuram por mais de 20 bandidos. Até o momento, 12 pessoas foram presas. Um militar foi baleado na mão. O repórter Fábio Barreto acompanhou tudo desde a madrugada. Veja. Na entrada da favela da Grota, em Niterói, tiros são disparados na direção dos policiais. Nossa equipe acompanha. Nesse instante, o nosso carro de reportagem, tivemos que sair do veículo às pressas porque muitos tiros foram disparados do alto da comunidade na entrada, na chegada dos policiais da Cori. Os policiais desembarcaram das viaturas, estão se posicionando atrás dos postes, buscando abrigos seguros para tentar visualizar de onde foram disparados esses tiros. A geografia da região desafia para os policiais que enfrentaram uma área cercada pelas montanhas e tomadas pelas comunidades. Debaixo, um policial observava a presença de paraquedistas do exército, que tomaram o alto da mata. Com a ajuda de um helicóptero, os policiais em terra recebiam orientações da provável posição de suspeitos. Em poucos minutos, as tropas neutralizaram a resistência dos criminosos numa busca que começou por toda a região. A marinha trouxe tanque. Polícia civil ajudou as tropas federais também com veículos blindados e homens da Coordenadoria de Recursos Especiais. Ao todo, foram 2.600 homens das Forças Armadas, mobilizados, além de 300 policiais civis e 250 PMs. Os presos foram levados para a Delegacia de Homicídios, onde foi concentrada a operação. São pessoas acusadas de roubo e tráfico. Os suspeitos prestaram depoimento. Além da grota, as buscas aconteceram em outras localidades. Os agentes fizeram cerco e bloqueios, nas ruas e em torno. As Forças Armadas estão trabalhando integradas com as polícias civil e militar. Nesse momento, nós estamos aqui em um dos acessos à comunidade da grota pelo bairro de São Francisco, que é um bairro nobre aqui de Niterói. Mas quem está saindo para trabalhar agora, quem sai de casa, tem que passar por uma revista minuciosa dos fuzileiros navais. A operação foi batizada de dose dupla. Pessoas foram revistadas nos ônibus. Um homem passou mal. Teria tido um ataque epilético. Essa foi mais uma ação da programação do Plano Nacional de Segurança para desarticular o tráfico. Pelo menos a sensação de segurança aumenta muito. Está uma violência muito grande, muito grande. A gente tem medo de sair de casa. Então, acho que tem que haver essa intervenção da polícia para ver se dá um pouquinho mais de tranquilidade para a população. Tchau. Tchau.